Olha essa história, uma pessoa pegou a corrida no terminal rodoviário de Caratinga. Um homem e três mulheres embarcaram na corrida até a cidade de Bom Jesus do Galho. Mas ainda em Caratinga, o homem que estava no banco de trás pediu ao taxista para parar o veículo, alegando que precisava urinar. No momento em que o táxi parou, antes de descer, o taxista foi rendido pelo carona, que apontou uma arma de fogo. A vítima saiu correndo do veículo, enquanto o autor assumiu a direção e fugiu em alta velocidade, com as três comparsas em direção a Bom Jesus do Galho. A vítima afirma que todos estavam sem máscaras. Uma testemunha viu o veículo em alta velocidade, em direção a Bom Jesus do Galho. A PM, então, foi avisada e o cerco e bloqueio em Raul Soares conseguiu interceptar o veículo roubado. Os quatro tentaram fugir, mas foram abordados e presos em flagrante delito. Arma de fogo e uma bucha de maconha foram apreendidas pela PM.